Fala galerinha, bom dia a todos, com vocês Valdely Juni mais um vídeo, pessoal graças a Deus Acabei de finalizar aqui a televisão do Sr. Jorge, aqui de Padre Miguel Onde ele costuma ver os nossos vídeos lá no YouTube E solicitou que a gente viesse na casa dele para fazer o concerto da sua TV Então, tem vídeos anteriores aí com a TV mostrando o defeito, como a televisão está Então, está aí o resultado final, a televisão funcionando 100% Fizemos a troca dos LEDs, botamos tudo novo Fizemos também uma redução de corrente na fonte para evitar que o defeito volte novamente com facilidade E nas configurações da imagem, o que nós fizemos? Colocamos também, nas configurações da imagem, a gente colocou no 50% Então, agora, perdão, já estava no 50% A gente colocou no 35% a configuração aqui Porque o LED vem trabalhando full Então, é uma forma de aumentar a vida útil da TV Então, vocês que são do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que quiser que a gente conserte sua TV Vou deixar o nosso zap na descrição, se você faz contato, a gente vai até você e conserta sua TV na hora E essa televisão aqui é uma 65 a 8000 Então, pessoal, vocês que estão gostando, já clica, compartilha, se inscreva no canal E a televisão está aí, ó, funcionando direitinho Agora, só alegria A televisão funcionando perfeito Desliguei aqui, vou ligar novamente Está aparecendo uma imagem ali, senão dá direito só o toragem, pessoal Então, tive que desligar aqui Mas, e agora, é isso aí, ó Só não direitinho O acrílico não chegou a danificar muito Deu para ficar legal mesmo E, graças a Deus, mais um cliente feliz E, mais uma vez, agradecendo o nosso cliente aqui pela confiança no nosso trabalho E está aí, ó Um serviço de qualidade E a gente deseja aí que dure por muitos e muitos anos Forte abraço a todos E até o próximo vídeo